O Tobin é o economista que propõe o Tobin Tax, não sei se vocês já viram falar nisso. É um imposto que seria cobrado em todos os países do mundo quando houvesse transações que mudassem a moeda. Saíssem, por exemplo, de real para dólar, teriam que pagar o imposto. De dólar para euro, teriam que pagar o imposto. Se jogaria areia nessa engrenagem ou nesse mecanismo que está rodando tão rápido, que são os mercados financeiros e sem atrito. A ideia é jogar um pouco de areia, criar essa transação mais difícil. Por quê? Porque o Tobin, os neoclássicos, os descendentes de Keynes, veem o dinheiro como uma alternativa ao investimento. Só com a presença desse dinheiro é que nós podemos ter desemprego. Uma economia primitiva como a dos yanomanes, vamos dizer, supõe que os yanomanes vivam de mandioca e peixe. E que a Embrapa, num gesto de generosidade, desenvolva uma supermandioca, cuja produtividade é o dobro da anterior. Então, os yanomanes produzirão mais mandioca, sobrará tempo para os yanomanes, mas não haverá nenhum desemprego. Por quê? Primeiro que eles não são contratados como trabalhadores. Segundo, porque sobrará tempo, haverá lazer. Se eles quiserem investir, eles podem estocar mandioca, mas nunca a demanda agregada diminuirá. Por quê? Porque o que eles não comprarem de mandioca, eles vão guardar mandioca ou construir um barco. Vão trazer a demanda de volta, apesar do ganho de produtividade. Só numa economia capitalista, onde você pode reter uma parte da sua riqueza, e mais importante, uma parte da sua renda em dinheiro, é que existe flutuação na demanda agregada. Desenvolve-se uma nova variedade de mandioca, há um grande ganho de produtividade na mandioca. Primeiro, pode sobrar mandioca. Agora, se não sobrar, os produtores de mandioca vão ficar com renda maior e, dependendo das condições, eles podem, ao invés de investir, depositar essa renda adicional ou comprar com essa renda adicional ativos financeiros, depósitos, depósitos de poupança, qualquer tipo de ativo financeiro que não se converte em investimento. Só onde existe dinheiro é que a demanda agregada é diferente da oferta agregada. Certo? Lembram, lembrem da lei de Sé, lembra da lei de Sé? A oferta cria a sua própria demanda. Se eu planto mandiocas mais do que eu preciso para o meu consumo, é porque o excesso de mandioca, eu vou trocar em bens e serviços para comprar outras coisas. Eu só trabalho para viver. Trabalhar, quer dizer, ofertar. Se eu trabalhei, é porque eu quero obter uma certa renda para comprar bens e serviços. Essa é a lei de Sé. E o dinheiro, onde é que entra? A lei de Sé é clássica. O dinheiro eu uso para facilitar as trocas. M é igual a KPI. Para os keynesianos ou para Keynes, não. Eu posso trabalhar, não para comprar bens e serviços naquele ano. E eu tenho essa possibilidade de não comprar bens e serviços este ano, porque eu posso reter o fruto do meu trabalho em dinheiro, que não se transforma em demanda agregada. Não volta para o fluxo circular de renda. São duas visões de mundo diferentes. Uma visão de um mundo racional, onde todos trabalham para atender suas próprias demandas, que é a visão clássica. E outra de um mundo dinâmico, cheio de incerteza, que toma decisões aparentemente irracionais, como reter moeda, mas que não são irracionais. Nós estamos satisfeitos, vamos dizer, nós, habitantes da economia capitalista, temos todos os bens e serviços que queremos para a nossa sobrevivência, pelo menos. É um mundo próspero. E podemos nos dar ao luxo de trabalhar para guardar dinheiro. Essa discussão, como eu disse, é infindável. É um debate infinito. E o debate é um pouco... Um pouco não. O debate da economia é sempre retórico. Ou seja, além dos testes empíricos, que são sempre precários, a uma discussão onde vale o poder de persuasão. Keynes era um grande retórico. Vale a discussão. Retórico é a arte de discutir e convencer, persuadir. Os monetaristas, de um lado, particularmente o Friedman, são grandes polemistas, grandes retóricos e sempre muito instigantes e criativos. Nós vamos ver várias teses deles instigantes. Então, primeiro, do ponto de vista metodológico, eles são positivistas instrumentais. O que quer dizer isso? Não interessa a hipótese da origem à teoria. O que vale é o resultado empírico, a forma reduzida. Se a minha teoria combina com os dados, então a minha teoria está boa. E se ela for a mais simples possível, melhor ainda. E não precisa das complicações de um modelo completo como o do ISLM. Então, eles argumentam, usam uma argumentação, às vezes teórica, às vezes jornalística, dizendo, olha, quando aumenta a oferta de meios de pagamento, as pessoas ficam com excesso de moeda, e vão fazer gastos que gera inflação. Portanto, vale a teoria quantitativa da moeda. Não é um argumento que vocês não tenham ouvido. O governo imprime dinheiro, a gente fica com excesso de dinheiro e sai por aí gastando. Já ouviram isso? Já? pelo menos um motorista de táxi, um barbeiro ou um economista pode ter tido isso, pode ter falado isso. É uma visão do processo de criação de moeda do passado, vamos dizer, da sociedade feudal ou das monarquias, onde o dinheiro era ouro, o poder era exclusivo do senhor feudal ou do rei, do monarca, numa fase posterior, ele pedia, ele recolhia todas as moedas de ouro, fundia novamente e devolvia com menos ouro. Ao fazer isso, a moeda valia menos, porque tinha menos ouro e o ouro era o padrão de valor. Portanto, gerava inflação. Isso foi transposto por uma economia complexa e diversificada, como são as economias do século XIX, XX, XXI, dizendo, olha, ampliou a conféria de meios de pagamento, o resultado é inflação. Ou seja, vale a teoria quantitativa da moeda. Suponha que haja uma chuva de dinheiro. Ou seja, que helicópteros do Banco Central, em vez de, no dia da reunião do Copom, saem vários, milhares de helicópteros pelo Brasil inteiro, distribuindo, despejando sacos de dinheiro. Então, todos nós acordamos com o dobro do dinheiro que tínhamos na véspera. Qual seria o resultado? Os preços dobrariam. É outro argumento dos monetaristas. são ambos argumentos, ambos argumentos, simplistas, populares, e que são convincentes. A discussão do Tobin com o Friedman é uma discussão que aparece em vários artigos, e o Tobin se irrita particularmente com esta apelação, com esta versão simplista de como se dá o processo de criação de dinheiro. Ou de como são os efeitos da ampliação de dinheiro. E é isso que ele trata nesse artigo, que vocês têm que ler, é um artigo complicado, porque nós estamos nos livrando dessas versões de barbeiro sobre a teoria quantitativa da moeda e tratando a moeda dentro da teoria econômica geral. A proposta de criar uma teoria para a moeda é uma proposta que começa com o Hicks, John Hicks, e continua até hoje como é que se trata a moeda na teoria econômica. A proposta do Tobin nesse artigo é dividir, separar as decisões sobre renda corrente das decisões sobre riqueza. As decisões sobre renda corrente são consumo ou não consumo. Eu vou consumir ou não vou consumir? Se refere, no caso do Brasil, por exemplo, ao fluxo de 4 trilhões de PIB anual. As famílias, as empresas e o governo que recebem todos os anos, todos nós, 4 trilhões de reais decidem quanto nós vamos consumir e quando nós vamos poupar ou quanto nós vamos não consumir. Isso aqui é a decisão se fosse uma empresa que afeta o balanço de lucros, a demonstração de lucros e perdas. é a do fluxo. Fluxo, produção por ano, renda por ano, poupança por ano, gasto por ano. A outra decisão sobre riqueza. a decisão sobre a riqueza é sobre tudo que eu acumulei, tudo que eu possuo como minha propriedade. Imóveis, para dar uma de Aristóteles aqui, automóveis, que é o móveis, eu tenho caderneta de poupança, ações, fundos de rique, dólares no exterior, tudo isso são os ativos que eu possuo e depósito da vista também. Depósito da vista e papel, moeda. Pronto, moeda, papel, moeda em poder do público. As decisões sobre a renda corrente têm um orçamento, que é a renda. Eu posso gastar ou não gastar um total que é igual à renda que eu ganhei no ano. As decisões sobre a riqueza têm como restrição orçamentária o total de riqueza, que a gente chama de W. Isso aqui é igual a W e aqui é igual a Y. Eu posso vender imóveis, ficar com dinheiro, posso gastar o dinheiro e comprar automóvel, ficar com menos dinheiro e mais automóvel, posso tirar o dinheiro, vender as ações e pôr na caneta de poupança ou vender as ações e deixar em dinheiro. Eu posso remanejar, alterar a composição da minha riqueza. E é aí na escolha de como alocar os vários itens que eu possuo entre a minha riqueza entre os vários ativos que eu posso comprar, é nessa escolha que entra a escolha, a decisão sobre quanta moeda eu vou reter. Está claro isso? É a primeira proposta. Eu divido, para analisar como é que as pessoas reagem com relação à moeda, eu divido as decisões em dois tipos. Decisões sobre o fluxo, que é o que geralmente ocupa nossos cursos de economia, vou comprar mais batata, menos batata, e decisões sobre o estoque. quanto eu vou investir em cada ativo. É a primeira proposta. A segunda proposta é que dinheiro não cai do céu. Por que ele está fazendo essa afirmação? Primeiro, porque ela é correta e rigorosamente correta, e segundo, ele está rebatendo esta argumentação dos monetaristas que fala aumenta a oferta de moeda, você sai correndo para comprar bens e serviços. Mas como é que se dá o processo de criação de moeda? Não é válida a hipótese de dinheiro caindo do céu. E ele vai dizer que não é válida porque ela mistura formas diferentes de criação de moeda. Então, o primeiro ponto é separar as decisões. O segundo é como se dá delta M. Se for uma operação de open market, por exemplo, por aqui o balanço do Banco Central. ativos, passivos, base e aqui títulos públicos. Ele compra títulos públicos que estão na mão do setor privado, aumenta aqui e aumenta a base. Portanto, ele força o setor privado a abrir mão de títulos públicos, o setor privado como um todo, e reter mais moeda. Será que por causa disso ele vai sair comprando bens e serviços e aumentar os preços? Não. É uma operação voluntária no mercado. O Banco Central fala, estou recomprando títulos do Tesouro Nacional nesses preços e nessas taxas. Quem quiser, vende. Mas ninguém está se sentindo mais rico por causa disso. como se o monetarista poderia se argumentar, olha, criou, aumentou a oferta de meios de pagamento, então eu me sinto mais rico, vou comprar mais. Não. O Banco Central propôs e conseguiu alterar a composição de ativos. Ninguém está mais rico. Ele está com mais moeda e menos títulos. O público, o setor privado, não bancário. por que isso causaria inflação? Outra forma de aumentar a oferta de moeda é o governo gastar mais do que arrecadou impostos, vender títulos públicos, mais títulos públicos para o Banco Central e o Banco Central aumentar a base. Ele dá esse mesmo efeito, mas ele aumentou a base. Aí há mais dinheiro em circulação, mais papel, moeda e depósito à vista na mão do público. Novamente, isso não é o efeito riqueza. Nós sabemos que S é igual a I menos I mais G menos T. É idêntico. Então, o déficit do governo foi acompanhado por um esforço de poupança do setor privado. Por que que isso geraria inflação? Isso aqui é sempre idêntico. Se o governo produzir um déficit, nós não podemos consumir esse déficit, a não ser em bens e serviços. Nós fomos obrigados a poupar. Voluntário ou involuntariamente, nós poupamos. Isso é a identidade contábil. E é isso que virou acréscimo de base. Por que que isso geraria inflação? é uma análise simplista. Está claro ou não? Ele está tomando parte nesse debate que persiste até hoje, que é, olha, aumenta a oferta de meio de pagamento, aumenta a inflação. Os monetaristas não compram esse argumento. Por quê? Porque eles fazem o seguinte teste empírico. Aumento a nível geral de preços, coloca num gráfico. Aqui vamos colocar tempo. E aqui delta M sobre M e delta P sobre P. Vamos dizer que esse aqui é delta M sobre M. e aqui é delta P sobre P. Por que que eu vou me preocupar com isso se essa, as duas variáveis estão correlacionadas no tempo? É como se, o monetarista diria, é como se valesse a teoria quantitativa da Moana. Não me importa que ela seja tosca nos seus princípios. Olha, dá certo empiricamente? aí também vem uma diferença de postura metodológica. Nós nunca, nunca, vocês viram algum economista rejeitar a hipótese que ele estava trabalhando. A nossa base, os nossos testes empíricos são sempre precários tão sofisticados que nós sempre podemos chegar onde queremos. Uma correlação como essa que é o FEDMIS de pagamento está correlacionada com o nível geral de preços não é para os monetaristas é, tá bom, essa teoria está dando certa, os dados não rejeitam a minha teoria, por que eu vou me incomodar em produzir outro? Para os que não seguem essa linha, essa é uma correlação que pode existir por várias outras razões e não tem uma relação de causalidade garantida. Se o cortar o FEDMIS de pagamento a inflação se reduz. No período recente, por exemplo, o aumento da liquidez ou redução da pequena taxa de juros nos Estados Unidos não causou inflação, causou elevação do preço das ações. E esse é um padrão comum nas economias inglesas e americanas. Afeta-se com a oferta de meios de pagamento crescendo, cresce mais o preço das ações do que o preço dos produtos. Mas o Keynes diz, olha, se você estudar ou descrever com cuidado como é que se cria a oferta de meios de pagamento abandonando a hipótese que ele é distribuído por helicóptero e há uma chuva de dinheiro vamos entender que não é garantido o resultado da teoria quantitativa. Se eu faço uma operação de open market eu mudo a composição de ativos das pessoas. E por que que isso geraria um aumento de consumo não está claro. Se é um déficit público, terror, que aumenta a base, houve uma poupança necessária voluntária ou involuntária para financiar esse déficit público que gerou uma expansão da base. Mas por causa disso as pessoas vão sair correndo para comprar bens e consumos o dinheiro que foi colocado no setor privado pelas autoridades ele nunca vem como um ganho caído do céu ou ele gerou foi criado pelo trabalho da empreiteira do prestador de serviço do funcionário público aqui no déficit ou ele foi uma troca de ativos. Nesses dois casos não há razão a priori para imaginar que o pessoal está com mais dinheiro como um vassalo da sociedade feudal que olha aquela moeda que ele recebeu de volta e tem menos ouro então ele vai trocá-la atribuindo a moeda um valor menor. Não é isso que está acontecendo na economia capitalista. Quando se fala é o aumento de oferta de dinheiro. Se houvesse uma chuva de dinheiro que é um experimento surrealista nunca ocorreu talvez nós nos sentíssemos mais ricos e consumíssemos mais e aumentasse o peso. Haveria um efeito riqueza. Mas aqui não há efeito riqueza. No primeiro você poupou no segundo você poupou para financiar o déficit. E no primeiro no open market você trocou uma riqueza por outra. Portanto a argumentação dos monetaristas é populista incorreta atraente mas falsa. Entenderam? Agora falta ver como é que ele vai modelar a demanda de moeda na proposta de colocá-la como a demanda por vários ativos. O Friedman fez isso no restatement que a gente viu na aula passada. Só que ele simplificou ele pôs todas as taxas de retorno real dos demais ativos concorrentes como fixas. Não que ele simplificou e falou para que a teoria quantativa da moeda funcione é preciso supor que essas outras todas as taxas estão constantes.